Recentemente eu fiz uma análise comparativa aqui entre os eventos do Predador e do Exterminador. Era um vídeo que vocês pediam bastante por aqui e que vocês acabaram gostando bastante do formato e tudo mais. Enfim, com isso comecei a pensar em outras possíveis comparações que poderiam ser feitas e cá estamos nós novamente. Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar aqui com vocês sobre dois dos principais vilões, dois vilões bem icônicos da franquia Ghost Recon. Vou tentar analisar ambos aqui. Se vocês quiserem inclusive vídeos individuais sobre cada um deles, comenta aí que eu posso trazer esse tipo de conteúdo também, falando especificamente sobre cada um deles. E nessa análise a gente vai tentar decidir aqui qual o melhor dos dois, digamos assim, né? Só lembrando que aqui eu vou usar critérios bem objetivos para poder não ficar naquela de decidir apenas com base no meu gosto pessoal, ok? Mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar na relevância do vídeo. Aproveita também e compartilha esse vídeo para poder a gente alcançar mais pessoas. Deixa um comentário aí embaixo também para poder a gente desenvolver melhor o assunto, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí, ativa o sininho para poder não perder os próximos vídeos e tal. Enfim, recado dado, vamos lá para o vídeo. Então pessoal, tanto o El Suenho como o Walker, eles foram vilões que deram muito o que falar, né? Seja para o bem ou para o mal, no caso. Aqui eu vou tentar comparar ambos, analisando alguns aspectos como a história criada por esses personagens, o desenvolvimento, o contexto em que cada um se insere e, inclusive, o futuro de cada um deles na franquia. Vamos lá. A história do El Suenho era bem promissora, né? Eu devo dizer. Uma das mais promissoras que eu já vi num game, diga-se de passagem. O cara, um vilão cerebral, um líder inteligente, né? Mas que também era brutal quando necessário. E, acima de tudo, um cara religioso. Um cara com motivações bem críveis. Geralmente, esse tipo de vilão costuma ser bem intenso e bem interessante, né? Aos olhos de quem está ali assistindo. Um cara que podia ser tão bondoso quanto cruel, com a mesma naturalidade. Isso é complicado de se fazer e deixar com esse aspecto mais natural. Normalmente fica meio forçado, mas no caso do El Suenho, fica assim, bem crível. Do outro lado, a gente tem o Cold D. Walker, né? Que é um ex-ghost. Isso, por si só, já traz uma bagagem gigantesca pro cara, né? Um cara altamente letal, comandando um exército com outros ghosts traidores igualmente letais. Então, assim, ambas as histórias são excelentes, com muito background. Infelizmente, como já disse, eu não vou poder entrar muito em detalhes aqui sobre a história de cada um deles. Até porque elas são bem extensas e tudo. E esse vídeo ia, basicamente, ficar só na história, se eu entrasse nesses detalhes. Mas, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Até pro vídeo não ficar aqui gigantesco, né? Acho que essa pincelada que eu dei aqui já é o suficiente pra gente ter uma noção de que aqui a gente tem um empate. Como eu disse, ambas as histórias são excelentes e dariam muito certo se fossem bem desenvolvidas. Se as histórias do Walker e do Suenho são excelentes no papel, como eu disse agora há pouco, aí o mesmo eu já não posso dizer sobre o desenvolvimento delas nos seus respectivos games, ok? Enquanto em Ghost Recon Wildlands nós temos ali um El Suenho ameaçador, né? A cada nova província que a gente passa, a gente pode sentir ali nas histórias dos Butchons que a gente vai encontrando, a gente vai sentindo toda a influência que o El Suenho tem sobre os subordinados ali no cartel Santa Blanca. Sem falar que nós nunca vemos ele realmente, então tem toda uma áurea ali de mistério, né? A gente só vai sabendo das histórias e isso vai criando realmente uma tensão em volta ali desse personagem que acaba se tornando ainda maior com todo esse mistério. Enfim, é um negócio bem interessante que foi feito ali. Já em Ghost Recon Breakpoint, a gente tem um Walker que em momento algum passa pra gente essa sensação de perigo real, né? No papel ele é ali um dos melhores Ghosts, um dos mais perigosos e tudo mais, um dos com melhor treinamento. Mas no game isso não é desenvolvido da melhor forma. Em momento algum a gente pensa algo do tipo, putz, eu vou enfrentar esse cara no final e vai ser osso, cara. Nem sei o que é que eu vou fazer, vai ser incrível e tal. Não. Se falar que é um vilão totalmente esquecível, né? Mesmo sendo interpretado ali pelo John Bernthal, é uma pena, né? Porque é um vilão que eu depositava muita esperança. Eu realmente achava que o Walker seria o maior vilão da franquia. Seria um vilão inesquecível. Ele realmente parecia muito promissor nos trailers e tudo mais. Mas, felizmente, foi uma grande decepção, na verdade. Eu já falei aqui sobre a história e o desenvolvimento de El Suenho e do Walker. E agora a gente vai analisar aqui o contexto em que cada um está inserido, né? E aqui eu já adianto a vocês que El Suenho vence de goleada, porque a história do Wildlands é bem redondinha, com personagens mais bem trabalhados. E isso acaba criando todo um ambiente muito mais favorável para o vilão brilhar, né? A gente sabe disso. É como num time de futebol. Você pode ter um craque, mas se os caras que estão em volta ali, se eles não trabalharem da melhor forma possível, se também não forem bons jogadores, logicamente, todo o talento daquele craque ali, ele não vai ser aproveitado como deveria ser, né? E é justamente isso que acontece com o El Suenho. A cada nova operação do cartel que a gente derruba ali, né? A ansiedade vai aumentando, né? Para pôr as mãos no cara. O único ponto negativo que eu posso destacar aqui, realmente, nesse contexto todo, é que a missão final, que é a missão do El Suenho, né? Vamos combinar que ela é bem merda. Aquela missão final, cara, era para ser uma missão épica com, sei lá, com reviravoltas, perseguições, traições, enfim, uma coisa mais encorpada, mais bem desenvolvida, mais bem pensada. Porque do jeito que ficou, sinceramente, ficou uma bosta, eu achei. Sobre o contexto do Walker no Breakpoint, eu não tenho nem muito o que falar, porque realmente é uma coisa horrível, né? A forma como a história do Breakpoint é contada, ela não favorece muito o vilão, né? Aliás, não favorece personagem nenhum, porque todos eles são bem desinteressantes. Os tenentes do Walker, eles são bem desinteressantes. O Walker em si acaba se tornando só mais um a ser abatido ali no meio de vários outros, que a gente acaba esquecendo o nome deles logo depois que o game acaba. Aliás, tem como matar o Walker logo no início do game, cara. É ridículo. Mais um ponto pro El Suenho aí. Pra falar um pouco sobre o futuro deles na franquia, eu vou ter que entrar aqui no terreno dos spoilers. Então, se você não finalizou Ghost Recon Wildlands ou Ghost Recon Breakpoint, eu vou comentar detalhes do final de ambos, ok? Então, a partir daqui, spoilers. Você já tá esperto aí. Vamos lá. Aqui você deve estar perguntando aqui, como é que eu vou falar do futuro dos caras se ambos morreram, né? Mas calma aí que eu explico, beleza? El Suenho, na verdade, ele tá vivo. Se você fez o 100% do game, né? E desbloqueou o final verdadeiro, você sabe que, na verdade, El Suenho foi capturado e se tornou um informante confidencial, né? Entregou todos os concorrentes dele. E assim ele acabou ajudando, inclusive, a combater o narcotráfico, né? Não é muito difícil de imaginar um futuro pra ele. Até porque a própria Bowman, no final do Wildlands, ela fala um pouco, né? Do que ela imagina que possa acontecer num futuro próximo. Como eu já disse, se você fez o final verdadeiro do Wildlands, você viu a bola de cristal da Bowman, né? Como ela diz. E como as merdas que falo são editadas mesmo, eu podia deixar você dar uma olhada na minha bola de cristal. Não vai durar. Eventualmente, os alvos dele vão acabar. E depois? Sem chance da CIA bancar uma adesão vitalícia pra proteção a testemunhas. No melhor dos casos, o México finalmente assina a extradição e ele acaba em uma prisão por uma semana. Até desaparecer na caçamba de um caminhão da lavanderia suspeitosamente não vigiado. No pior, só soltamos ele. Talvez ele passe algumas semanas de férias nos cantos mais sombrios do leste europeu antes de ir pra El Salvador. Começa um novo cartel. Chama El Renascimiento. O Renascimento. Dessa vez, gasta dez vezes mais de segurança. Daí vai até o peru e toma o comércio de coca de lá. Mas agora ele aumenta a aposta. Fabricação de metanfetamina. Heroína no Oriente Médio. Éxtase. Saia de banho. Esteroides. Se alguém quiser engolir. Cheirar. Fumar. Ou injetar. Ele vai produzir. Transportar. E vender. Quanto a Walker, ele realmente morre no final do Breakpoint. Mas, por se tratar de um game que envolve alta tecnologia, não é difícil de imaginar que alguém pode, por exemplo, ter mantido o corpo do Walker numa daquelas câmeras criogênicas ali. E que ele volte num futuro próximo como inteligência artificial ou mesmo como uma espécie de soldado, um super soldado, um soldado ciborgue aí usando a tecnologia da Skelltech. Aliás, poderiam construir um personagem muito melhor, diga-se de passagem, usando isso como plot. Eu considero ambos os futuros bem possíveis, aliás, embora achei ainda mais possível a volta do El Suenio num possível Ghost Recon Wildlands 2, enfim. Aqui eu considero um empate, dou um ponto a cada um, finalizando assim a nossa análise comparativa aqui com 4x2 pra El Suenio de Ghost Recon Wildlands. Que, na minha opinião, é sim um vilão muito melhor e muito mais bem construído que o Cody Walker de Ghost Recon Breakpoint, beleza? Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí? O que é que vocês acham? Vocês concordam comigo ou não? Acham que o El Suenio realmente é um vilão melhor, mais bem trabalhado que o Walker ou não? Deixem aí nos comentários, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal, ok? Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa família, ok? Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Obrigado.